O que é isso? Obrigado. Espera aí. Um momentinho. Eu estou chegando de uma viagem muito longa, cansado, sem dormir há um mês. Espera aí. Não, não, não. Não faz que eu vá embora. Eu ouvi o Zu aí, e este é o poeta Vinícius de Moraes, do Brasil. Não é? Compreende. Respeito e admiração, porque aqui a Bahia, a terra primeira, quer dizer, é o exemplo. Sem U, porque este U aí é um idiota que está fazendo. Isso não é a Bahia. Está entendendo? A Bahia é esta. Deve ser um imbecil aí. Autêntico. Bom, cheguei cansado e tudo mais. Difícil tudo me organizar para vir aqui. Estou cansado. Estou fazendo isso porque é para minha gente. Está entendendo? Minha vida foi isso. Dada isso tudo. Quem é este besta aí? Vejam quem é este idiota e olhem para a cara dele, que ele não deve ter força nenhuma. Fazendo uuuh. Bom, uma coisa. Minha calça rasgou aqui. Eu estou com a calça rasgada. Não vou mostrar porque fica chato. Bom. Minha calça rasgada. Eu vim ouvindo a Bahia cantar, ouvindo a Bahia cantar, tanta coisa bonita que tem. Na Bahia que é meu lugar, tem meu chão, tem meu mar. A Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver. Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre. Porque na Bahia tem mãe e mãe já de outro lado, o senhor do bom fim, que ajuda o baiano a viver. Pra cantar, pra samba, pra valer, pra morrer de alegria. Na festa de rua, na festa de rua, na noite de lua, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas um dia eu volto pra lá. Eu vim, eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar, tanta coisa bonita que tem. Na Bahia que é meu lugar, tem meu chão, tem meu mar. A Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver. Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre porque... Na Bahia tem mãe e mãe já de outro lado, o senhor do bom fim, que ajuda o baiano a viver. Pra cantar, pra samba, pra valer, pra morrer de alegria. Na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas um dia eu volto pra lá. Eu vim, eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar. Tanta coisa bonita que tem. Na Bahia que é meu lugar, tem meu chão, tem meu mar. A Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver. Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre porque... Na Bahia tem mãe e mãe já de outro lado, o senhor do bom fim, que ajuda o baiano a viver. Pra cantar, pra samba, pra valer, pra morrer de alegria. Na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas um dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra cá. Eu vim da Bahia, mas um dia eu volto pra cá. Obrigado.